Bom dia meu povo, já estamos na estação de trem que agora a gente vai para o próximo destino que é Luang para Bang e a gente espera gostar tanto quanto a gente gostou de Vang Viang Bora! Já estamos acomodados no trem é bem legal o trem, inclusive e é um jornalão que a gente vai lá na paisagem se ligue na sua passagem que tem o número exato da fila que você tem que ficar tem 1, 2, 3, 4 aí você vê sua fila, seu acento, tudo direito tem tudo marcadinho, meio que tudo digital escolhemos o horário de 9h30, meu povo dá mais ou menos 1 hora de viagem ficou 320 mil quips o que dá mais ou menos 80 reais por pessoa o caminho é lindo, cheio de campos de arroz mas eu não vou mentir que a gente tirou foi uma soneca porque a gente acordou cedo para arrumar tudo e ficar pronto no horário chegamos em Luang para Bang meu povo, a gente já está apaixonado pela cidade lindíssima, organizada, limpa que belíssimo lugar agora a gente já vai direto, já deixamos as malas lá no hotel a gente nem viu o quarto nem nada porque a gente vai direto para um passeio tem umas cachoeiras que vai ficar bonita nessas imagens vamos lá Valeu! Eu acho que não paguei agora você Ah! Paguei agora! Tá quanto? Meu povo, Luang pra Banga é massa, viu? Olha o lugar que a gente tá A gente achou um cafezinho aqui de frente pro Rio Na verdade, nosso hotel já é de frente pro Rio Vou até pesquisar qual o nome desse Rio Deve ser Mekong Rio Mekong? Eu acho que é mesmo Porque eu acho que é o mesmo de lá do outro Então, a gente pediu um cafezinho aqui Um pão ao chocolate Um coração A gente tá esperando o horário pro nosso passeio Pra Cachoeira A gente conseguiu pesquisar aqui 100 mil? Foi 100 mil por pessoa? 100 mil por pessoa Se você quiser o privativo é bem mais caro 600 mil por pessoa Chegamos aqui na Cachoeira, meu povo Ainda não tá na Cachoeira, tá no estacionamento Chegamos aqui no estacionamento O rapaz deixa a gente aqui no estacionamento A gente vai caminhar agora um pouquinho Mas três horas a gente volta com ele E aí a gente pegou o carro Era umas 11 e meio? Isso, e repetindo aqui o que a gente já falou antes Foi 100 mil por pessoa numa van compartilhada Ele passa duas horas aqui Aí a gente encontra ele de volta aqui no estacionamento E aí tirou fotos da placa Pra não ter risco Porque são todas as vanzinhas iguais E quando a gente tava chegando aqui perto A gente pagou 25 mil de entrada 25 mil quip Por pessoa Por pessoa de entrada Vamos pra lá agora Chegou aqui, tem um mapinha Acho que a gente vai começar a trilha Descendo por aqui Descendo é sempre bom hein? Mas vai subindo a volta Aqui é um parque meu povo E assim que você entra Você já viu uma área enorme onde virem outros pretos asiáticos Que foram resgatados né? Que era de circo Criadores particulares Tráfico de animais E são uma espécie de extinção Então aqui eles cuidam Alimentam Que não pode liberar pra natureza Eles não estão em condições físicas de serem soltos na verdade E lá eles até vendem camisa Coisas com as fotos dos animais Pra poder arrecadar a verba e ajudar na criação deles Parece que virou estátua ali Tá travado o Ciro Erro na matrix Ele está tomando banho Ele está tomando banho Ai que outro Enquanto o outro está lá na rede Ele está tomando banho Olha a cara dele Está calor, está na água Essa é a primeira cachoeira que você vai ver É bem mais tranquilo de tomar banho Como vocês podem ver O pessoal já está ali na água É bem tranquilo porque o chão É... Não tem né Nenhuma parte mais alta Nem pedra Nem nada assim Pelo menos até aqui Que eu estou vendo é bem tranquilo Vocês estão vendo aí o rapaz entrando? Parece que tem pedra Mas supostamente Supostamente que a gente vai ver as outras né Então aqui parece ser o primeiro O melhor lugar pra tomar banho Gente olha a cor dessa água É tão passada Lindíssima Ela está com a cara de gelada Vamos botar o pé ali São várias Pelo que a gente entendeu São várias cachoeiras Que você vai subindo Tem uma última Que demora 10 a 15 minutos Andando, caminhando aqui A gente vai tentar ir em todas Bora ver como vai ser o nível de dificuldade Minha gente realmente A primeira cachoeira logo que você chega É a mais acanhada A cor é deslumbrante Um azul purquisa É inexplicável Coisa mais linda Mas a medida que você vai subindo Vai fazendo a trilha né Percorrendo o caminho aqui por dentro O negócio vai ficando lindo demais Um cenário que eu nunca vi na minha vida Inclusive eu vi alguns dias falando aqui com os grupos Que essa cachoeira fez muita gente colocar o Laos Na sua rota de viagem né Como destino de turismo mesmo Agora se você quiser se aventurar e entrar na água Se prepare Vem meu povo que eu botei meu pezinho aqui E a água é estupidamente gelada E tem uma parte que é bem funda também E a gente não viu salva vidas por aqui Se aventurar na água se prepare Ficamos de fora apreciando mesmo a água Inclusive porque parece um aquário Tem tantas espécies de peixe diferente É a coisa mais linda gente O caminho é muito tranquilo pra você subir Tem escada, é bem de boa E eu aconselho a vocês subam Porque vai ficando cada vez mais bonito Tem uns pedaços de pedra e barro pra você caminhar Mas a maior parte do caminho é assim Com essa passarela de madeira E tem umas partes também mais asfaltadas Se você quiser trazer lanche Inclusive pra comer aqui Aqui não vende nada Então traga água, traga uma merenda se você quiser Protetor solar, repelente Essa última cachoeira tem 60 metros de altura E ela despenca lá do alto da montanha Inclusive o pessoal recomenda Você vir visitar as cachoeiras entre novembro e março Que é o período de seca aqui A gente tá agora em fevereiro E a gente acha espetacular O dia tá lindo, aberto A água cristalina A quantidade de água também nas cachoeiras Tá descendo num volume adequado Então sensacional vir nesse período Essa é a última cachoeira Que você vai subindo até chegar nela E tem essa ponte aqui Que dá pra você tirar foto e tal É um pouquinho disputado Mas se você tiver um pouquinho de paciência Se você consegue tirar foto boa O povo pra chegar na cachoeira tem dois caminhos Esse aqui que tá atrás da gente E aqui tem uma descida desse pessoal Aqui você vai direto, é asfaltado É muito melhor Você já dá lá na última cachoeira A mais bonita de todas Se você quiser tiver pouco tempo De repente por aqui seja melhor E é muito melhor de andar também Porque é asfaltado e não escorrega Exatamente Se você tiver com criança, velho Enfim Velho ou idoso Tá bom Se você tiver com seus anciões familiares Você vem por aqui e desce pelo outro Que vai ser mais fácil É, aí aqui você pode voltar Você vai por aqui e vê a principal Que é a maior Vai descendo e vem nas outras É bem legal o caminho também Nós ficamos hospedados no Anisa Mekong Riverside Villa R$153,00 a diária E fica na orla aqui do rio Mekong Olá senhor Olá Tá olhando a rua? No primeiro momento Agora um dia massa, viu? Toda vez tá? Um diazinho ali Pois é Veio e vindo longe pra banda Um negócio muito bom Um pouco mais de colorado Um pouco mais de colorado Do que as outras que bebem no house E muito gostoso, mano Pra aproveitar um pouco do sol Vamos lá, Mari Agora a gente vai no night marketing Mas o sunset continua bonito, viu? Na noite ainda não Aqui demora como quer pra escurecer, né Ciro? Eu não sei Mari Mas eu quero saber do budget do briefing Que tá com o sunset Eu achei muito sensoso de Por do sol Golden All Por do sol Hora dourada Pera O que não falta aqui É a opção de barzinho ou restaurante, viu? Cada um com uma característica diferente Alguns tem algumas com o menos do Laos Outros parecem mais autênticos do que outros Mas muito legal Tem muita opção na noite Tem muito café também Tem muita lojinha Amém Essa rua aqui é maravilhosa, viu? Inclusive a rua do night marketing A gente tá indo em direção lá Aí primeiro tem as lojinhas, depois tem o night market Vou mostrar pra vocês Aí aqui já começa o night market, meu povo Aqui que é a parte boa que fica tudo mais barato Tem roupa, bolsa, sandália Leque, tudo que eu tô vendo eu tô falando E sempre tem uma casinha de massagem perto Tem milhões de lugares de massagem aqui o tempo inteiro Bolsinhas, ciro Chegamos Bora entrar aqui pra ver o que é que tem A gente tá faminto aqui, querendo comer Mas é tanta coisa pra olhar que a gente fica doido Esquece até de comer Ah, meu povo, aqui Olha como tá cheio Aqui é a praça de alimentação do night market Tem essa parte de compra lá embaixo E aqui é pra sentar e comer Beber uma cervejinha Uma Luang Prabang Ou uma Bierlau Bora ver o que a gente vai comer aqui, viu Olha só onde chegamos Pois, um Japinha aqui 45, 50 Olha aquele peixinho de Amsterdam Vai provar um desse de... é polvo, né, Ciro? Lula Lula? Mas parece um polvo A primeira coisa que a Mari vai comer aqui é um Konomiag Pega aí, Mari Esse negócio parece que tá vivo, né? Hummm 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 Pode jogar polvo Hummm 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 Só que vai ser polvo, tá muito gostoso Mais uma paradinha Fomos naquela barraca para pegar esse petisco Mas antes, Ciro pegou Uma cevelha Uma cevelha Uma cevelha Uma cevelha Foi 35, o tiragosto foi 10 Prova aí o petisco, tá bom? Isso aqui é porco, uma folha e alguma coisa Não é alga, não é isso? Não é alga, não é isso? É isso? É isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Sério? Você não achou Pegamos um espetão aqui de carrinho de porco Pegamos, Mari E aí? Muito bom, vai cair de porco aqui é muito boa Ontem teve a iguaria de Van Vieng Hoje tem a de Luan Pra Bang Tá rindo por quê, Mariana? A iguaria, sim A iguaria tem nome? Que embutido Você saiu bem Tem um grande pra caralho Tem esse meu berguinho, ó Qual é a melhor? Essa Quer broma? Quero Esse petisco a gente viu a menina da barraca comendo Aí perguntou ela o que era Ao invés dela explicar porque ela não sabia a tua linguagem Ela falou e comprou pra gente Depois só cobrou o preço Muito bacana Ela tem toda a natureza de bichinho Realmente é um peixinho Então numa marcha de bichinho Vai ser de aromaca, né? É Bem gostoso Agora se você perguntar, vou lhe dizer É rabo de Itatu asiático É rabo de Itatu com peixe É... Não, é porque normalmente rabo de Itatu Porque o que eu mais me lembro é o de atum Sardinha também É... Mas é isso daí Uma azeitoninha É... Tá bom pro peixe É rabo muito bom Então molinho Ótimo molinho, Mari Ótimo molinho, Mari Ótimo molinho, Mari Valei Sim Aí Com o molinho bom? É rabo de Itatu Agora que eu tô ameaça Eu vou se comer tudo Ciro sai e volta com um negocinho Que é o que? Claro Aqui é Spring Road e Luan Prabang Eu tô achando que Luan Prabang É mais bairrista do que a esta do Laos Que até o negocinho deles é diferente Vem amendoim em cima Fala aqui Mari Agora rapidinho Como é que eu falo o nome da cidade? Vamos pra pão Tá cheiroso como que é isso aí Como vai comer? Isso aqui veio com amendoim E um pouquinho de... Espais Ai meu Deus E várias músicas românticas ao fundo Então... Tô bom Deu trabalho pessoal Mari não queria sair da feira não Mas eu consegui Eu consegui Para longe daquele antro de gastança A gente veio aqui beber uma cerveja Essa daqui é uma Nankung Beer Eu não faço ideia do que seja Mas imagino que seja uma Pilsen daqui E iremos fazer... Não iremos fazer essa... Essa resenha agora Devidamente preparados Eu sei que ficou sumo demais Mas fazer as coisas comuns São mais difíceis do que vocês pensam Brindemos Difícil de reclamar quando a cerveja está gelada Bom dia meu povo Vamos tomar um cafezinho Que acabou de chegar Lá o cofre O café de Ciro A gente vai tomar aqui na beira do rio Com essa musiquinha O clima é que é esse meu povo De paz e tranquilidade Você sai pra passear Caminhar pelas ruas Olha o lugar que eu gostei Foi esse aqui né Essa daqui a galera traz as coisas por partes Primeiro chegou o café Depois chegou o pão Chegou agora essa aí Essas frutinhas aqui Acho que eles vão fazendo E esse aqui tá bonitinho né É Viemos pro outro lado da cidade agora E como já estava lá do outro lado Aqui é tudo bonitinho Tudo arborizado Cheio de plantinhas coloridas Tem bike pra você alugar Se você quiser caminhar por aí de bike Tem uns carrinhos também Se você quiser fazer passeio Além do que a gente pegou ontem né Da van Mas o melhor A gente sempre acha que é ir passeando Andando Porque você para Tira uma foto Grava um vídeo Vai destilando a cidade Uma cidade muito massa Galera bem pequenininha Mas mesmo assim Tem mapa Dá uma olhadinha aqui A gente tá Mais ou menos aqui assim Perto do Watmeyer Aqui assim mais ou menos Certo? Aí a gente andou ontem Pra esse lado daqui Agora a gente tá indo Pra esse lado daqui Aqui é o lugar onde a gente tá Onde tem aquela divisãozinha Aqui Como se fosse um Um outro pedaço de rio que vem O rio Mekong é o principal Tem esse aqui embaixo Tem outras coisas também na cidade Onde fica o night market etc Mas vocês já viram aí Esse lugar inclusive Tem um view point Tem um restaurantezinho Que o nome é view point E tem a espécie aqui Onde você consegue ver essa vista Legal né Mara? Demais Mesmo tendo pouco tempo na cidade A gente sempre reserva Pelo menos um turno Pra sair caminhando Conhecendo o bairro O que der pra fazer Caminhando nesse tempo Que a gente reservou A gente faz E Luang pra Bang É um lugar que a gente Super recomenda Que você faça isso Porque a cidade é arborizada Organizada Limpa Que cidade maravilhosa Pra você sair andando E diferente de Bang Vieng Que é um clima assim De mais aventura Do que fazer Com a natureza e tal Aqui tem um clima De balneário Como diz Ciro É um lugar tranquilo Bem vibes Pra você apreciar mesmo Assim as paisagens E sair caminhando por aí A gente está agora No White Saint Sucran É um tempo No caminho que está passando Tem dois tempos Um pertinho do outro E esse aqui É até de graça Você entra aqui Dá uma olhadinha Fica mais velho Ainda mais se você conseguir E continua o caminho Continua o passeio Temos agora Um lugarzinho pra parar Vista legal E supostamente Tem Gen do Laos Gen do Laos Gen do Laos? Não é que o Laos faz gengin não Chegou o Gen do Laos De Ciro Com o que? Chapino não E olha o tamanho do canudo Puxa aí Ciro É de inox Mas é pequeno Vé que massa Se achasse aqui Eu ia levar Porra aqui Aqui ficou sucesso É Exatamente Porque aquele canudão Que a gente tem não Não ajuda Ah vou pedir a Flávia Pra cortar meus canudos Todos agora E aí? E aí muito bom Esse daqui É um Gin tônica Feito com Gin do Laos Maravilhoso Ele consegue Eu acho que Só que tá escrito Gin do Laos Mas se não me engano Eu achei ele mais próximo da classificação De um Londres Gin Muito gostoso Bem aromático Mais próximo de um Bombay Aqui mais ou menos E esse amendoim que chegou aí junto Temperado Mariana Véi tudo aqui é temperado meu povo Tem alho velho Tem alho e sal no Alho e sal Fulhinho uns temperos Não existe você comer um bolo sem temperado Não tem nada sem graça aqui não É exatamente Chegou aqui O que o Mari tava querendo comer já faz um tempo nessa viagem Um tempinho sem peixe cru Um lugar de rio, de lago, de mar Combina com coisas frescas assim né Uhum Vai Mari, prova esse ceviche aí Tem que descruí-lo Agora esse molho de cima aqui que a gente tá curioso Após Deixa eu ver se dá pra provar que esse é Muito bem que tá maluco É tipo um molho de tomate que lembra muito o que você faz Só que é um pouco mais suave O seu é mais rosto Mas esse é bom também Hummm A Ariana está almoçando né Hummm Lemon grossa Hummm Gostoso O peixe tá fininho, 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 fininho Pense num Carpate Mas tá delicioso E esse molho em cima Transforma o prato Porque esse ceviche vira outra coisa né Mas tá muito gostoso Eu acho que é um peixe inteiro Mariana É um peixe inteiro a cabeça dele aqui Olha o alho, a pimenta, as coisas Meu amigo, coisa bonitinha né Gente, é uma refeição Ainda bem que tá dando almoço mesmo Hummm A gente pediu de peixisco Mas vai virar almoço Rapaz, quando eu olhei assim Eu achei que era peixisco, eu juro A gente tava na ideia de ficar aqui só no peixisco Pediu ceviche Agora o peixinho a gente achou que ia vir Pela mesma metade né Sei lá, não inteiro Pega um bolo de arroz aí Já foi É Bora provar aqui Tô curiosa porque a gente pediu esse peixe com molho de tamarindo Minha boca chega a ter chão de água aqui né Eu acho que vai ser mais docinho Mariana Será? Acho Rapaz Eu nem mostrei a vocês mas hoje de manhã Eu já tomei um suco de tamarindo Então tô... Ah, na verdade a gente nem comentou Que aqui o tamarindo é fortíssimo né Todo lugar tem meu filho, a barraquinha Meu filho Entrou Vou colher aqui Eu com essa dificuldade toda De coquetel Agora tu dá pra provar tudo O molho? Eu vou provar É apimentado mas tu não tem tanto tamarindo não Eu que vou jogar Mari Meu pau dá mais normal Mariana toma vitamina de tamarindo Hummm Hummm Tá perfeito o peixe molinho Hummm Temperadinho E a casquinha tá crocante Delícia O meu povo hoje a dia ele fazia lá o massa A gente já fez a tailandesa A indonesiana A indonesiana E agora é lá o brunesa Hahahaha Tô chorando a moça vindo Eu falei só 30 minutos que daqui a pouco a gente vai viajar Corre que já deu mais duas horas Estou aqui ouvindo a música de encerramento do BM Enquanto o Mari faz a Massagem dela Alguma pessoa não esqueceu de De botar no amor do avião Hahahaha Rapaz A gente tá quase se despedindo aqui de Luan pra Banda E o lugar é muito bom Olha aqui o pico que eu tô Todo mundo aqui ó Viraram pro Rio Pedi essa cerveja aqui ó A Haneke é grande Essa daqui foi mais cara Foi 7 reais Eu mando de vez em quando pra praia da minha mãe e pros meus amigos Dizeram pra essas coisas só pra deixar todo mundo irritado É legal demais velho É legal demais velho A gente lá correndo meu bolo Que a gente já tinha que Eu tinha combinado o horário do táxi Mas quando você pede um táxi Às vezes vem um tuk-tuk Hahahaha Bora pro próximo destino meu bolo E quanto isso Se você gostou desse Curte, comenta, compartilha, se inscreve Faz tudo o que você sabe o que precisar fazer Valeu Valeu O vovó é curtinho Mas vai ter lancho Que chique Curtinho e low cost viu Mas mesmo assim vai ter um lanchinho Bora ver o que é Peguei um cafezinho E o meu lanche é um bolinho Acho que é bolo de banana Não sei se eu entendi bem o que a moça falou Que o sotaque dela é bem forte